Eu sei que eu não vejo mais ele mais nunca na minha vida. Ah, mas quem sabe se vê, né? Vê nada eu considero por morte. Quem disse, eu caçando a noite mesmo, pensei que eu amanheia morte. Mas porque estava sentindo dor no braço? Ah, mas é demais, rapaz. A dor é grande, é... Se eu for ali na cadeira de Carlinhos, aí eu vou puxando essa cadeira, eu chego ali, morto, cansado, cansado, se acabando, sem fogo. Aí, quando ele volta, eu caio, eu caio a cadeira, eu venho, andando lá, hein? Aí, tenho que tomar um banho, dois, para esse espaço amarrador. Aí, fico bolando dentro da rede, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí não está dormindo direito, não, de noite? Não dormo nada, só se eu nasci, eu dormi. Passa a noite, eu investi, eu durmo um sono na noite. Só dormir, o povo tudo dormindo e eu andando por dentro de casa. Cansado, só não sei o quê. Com vontade de trabalhar, eu tenho demais. Isso é o que eu sinto. Se eu não tivesse essa dor, eu vivia te abarrando direto, na minha vazão, não é? No roçado. No roçado, é. Eu não sei o que é outra coisa, nem dor de cabeça, não tem. É só a dor no braço mesmo. Só no braço, no neve. Aí, desce até no pé. Desce o pé. Estou aqui, né? Depois, antes você sai se lembra, você encocha ali a televisão, que eu tenho medo de coisa, porque tem... Tá, eu encocho. Viu? Uhum. Esse aqui, eu tinha muita vontade de vê-lo, mas não vi mais. Vê, o ano que vem vem tudinho, se Deus quiser. O ano que vem... O ano que vem dá para o Alexandre que vai entrar agora. É. Mas quando ninguém sabe nem quando é. Eu sei o dia, mas eu tenho até morto. Tá nada, bazar. Não é. E os meninos de Jara, você achou a diferença? Achei grande, né? É grande, né? Tudo grandão, um porrom, né? É, né? Tudo grandão. Lucas, eu acho que está do tamanho de Luiz, não está? Tá. E Jara ficou bem pequenininho, perto deles, né? Não. Ele ficou bem... Ele já foi gordão, né? Cabeça linda. Você diga... Ô, diz que você está com a cabeça linda, rapaz. Ele está velho... Velho, diz gente, mas o cabelo ainda não caiu, não. Ele nem caiu. Nunca caiu. Agora, Ribamar... Ribamar tem muito mais cabelo. Muito. Só que é branco também, viu? É branco, né? É. Cabelo não falta na cabeça dele, não. Mas é branco, branco. É. Olha, meu cabelo eu tiro... De... De 20, 22 dias eu tiro meu cabelo, mas... Quando eu vou tirar, já está deixado. Olha, já está... Tirei uma... Da banana, já está... Uhum. E Tamar também está meio careca, viu? Está careca e Tamar? Está. Coitado. É tanto... O senhor não viu, não, nas fotos que a mãe entrou, se deu outra vez? Não. Não, está. Ele só vive de boné. Já. Vai esconder a careca. Não tem aquele diabo, se puxa, desse jeito. Não tem na minha família? Não tem, não? No papai não tem ninguém careca, não. Não? Nem na mamãe. Eu nunca vi ninguém careca na família de mamãe, não. O quê? O pessoal... Mamãe morreu... Tudo já velho. Mas não tinha nenhum careca, não. Não? Não. Sei lá. Isso é de cada um, né? É assim, da família. Pode ser da família de neném também, né? É. Sim, da família de neném. Para... Para ser outra velha, cara. Uhum. Arthur, né? É, Arthur. Vai começar a carreata agora. Fichê é doido, olha. Isso é a guinela. A car Mark do Brasil. ti é foi, mas eu vou... Eu amo o momento... É o crypto. É, o mais é. Eles não cair são quase milielas. Ó Finanzas do Brasil. Formou o Brasil é mais 700 milielas. É milielas do Brasil. É už a urgê.